Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, é o momento de deixarmos Deus nos falar, porque a cada dia que passa, nós estamos nos envolvendo muito nas questões seculares, mundanas, e se nós não abrirmos o nosso coração à palavra de Deus, nós nos perderemos, nós perderemos a chance de termos a vida eterna. Portanto, vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Liturgia da palavra, de 17 de setembro de 2019, terça-feira, vigésima quarta semana do tempo comum, a cor litúrgica é verde, temos o glória, o creio, e a quarta semana do saltério, no ritual das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. Antífona da Entrada Ouve, Senhor, as preces de vosso servo e de vosso povo eleito, dai a paz àqueles que esperam em vós, para que vossos profetas sejam verdadeiros. Eclesiástico 36, versículo 18. Oração do dia. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para vós, volvei para nós, o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Leitura da primeira carta de São Paulo, ó Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas com descendente pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também até que goze, de boa consideração, da parte dos de fora, para que não se exponha a infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da pé, junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 101, versículo do 1º ao 2AB, 2CD a 3AB, 5 e 6, refrão 2C. Viverei na pureza do meu coração, todos, viverei na pureza do meu coração, eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos, a voz ao Senhor, desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração, viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família, diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa má, injustiça ou pecado, viverei na pureza do meu coração, farei que se cale diante de mim quem é falso, e as ocultas de fama seu próximo, o coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar e não quero nem ver, viverei na pureza do meu coração, aos fiéis desta terra eu volto os meus olhos, que eles estejam bem perto de mim, aquele que vive fazendo o bem, será meu ministro, será meu amigo, viverei na pureza do meu coração, todos, viverei na pureza do meu coração, aclamação ao santo evangelho, agora gente, Aleluia, 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 um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo, Lucas 7, versículo 16, Aleluia, 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva, grande multidão da cidade a acompanhava, ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela, e lhe disse, não chores, aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam, pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Os que estavam, o que estava morto, sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo, e a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira, e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, o e-mail dele é santini.novalianca.com.br É a liturgia comentada do Santini, e o entregou à sua mãe, Lucas 7, versículos de 11 a 17. Nada mais pungente que a cena deste evangelho, a mãe que acompanha o filho morto ao lugar de seu último descanso, e era um filho único. O filho já está morto, dir-se-ia que já não há mais nada a fazer por ele. Mas a mãe discorda, ela ainda pode cuidar para que ele tenha um enterro digno e um túmulo decente, afinal, os humanos são o único animal que enterra seus mortos, o que acena para alguma crença na vida após a morte. Jesus entrava na cidade, quando o cortejo fúnebre saía, e ali se encontram nesse limiar entre o lugar dos vivos e o lugar dos mortos, aquele que traz o sopro da vida e um defunto que já deu o último suspiro. A visão da mãe e a percepção de sua desolação mexem com as entranhas de misericórdia do filho de Deus. Ele detém o cortejo e toca o caixão. Diz uma frase curta, E este se ergue e começa a falar a frase que Jesus incluiu. A frase de Jesus inclui um eu e um tu. Ela faz contato entre os dois polos e o verbo empregado, levanta-te, em grego, é um dos verbos utilizados no Novo Testamento para a ressurreição do próprio Jesus. Com o jovem reanimado, Jesus o entrega de volta à sua mãe. Para o monge André Luff, a mulher deste evangelho representa a igreja que, como mãe, apresenta seus filhos fracos, enfermos e mortos ao Cristo. E como Cristo ama a igreja, entregou-se por ela a fim de santificá-la, conforme Efésios 5, versículos de 25 a 26, ele não deixa de ter piedade dela. E diz mais, Esta igreja mãe é, acima de tudo, a comunidade eclesial a qual pertencemos. O amor de nossos irmãos nos envolve, nos cerca e suporta nossas fraquezas, como também nós, por nossa vez, procuramos suportar as deles. Através de todas as nossas relações de irmãos, é o amor maternal da igreja que se manifesta para cada um de nós. Carregai os fardos uns dos outros. E assim realizai a lei de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 6. O exemplo da viúva de Naim nos ensina a participar do sofrimento e somar nossas lágrimas aos prantos de outros. Na igreja, diz Louvre, precisamos ser ao mesmo tempo mãe e filho, partilhar material e fraternalmente todo o sofrimento e toda a morte. É a maneira de ir ao encontro de Jesus na certeza de que ele será novamente vencedor e ressuscitará os nossos mortos. O irmão que erra, que se desvia, que é execrado pela opinião pública, deve ser lembrado ainda como um de nossos mortos, um daqueles que Cristo quer reanimar e devolver à vida. Orai sem cessar, Senhor, tu me darás a vida novamente. Salmo 71, versículo 20. Vamos ao santo do dia. Dia 17 de setembro de 2019. Vamos ver o santo. Olha, o texto sobre o santo é do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista. Escreve para o site a12.com. E eu gravo este vídeo, estas imagens, para vocês divulgarem livremente. Eu vou introduzi-la no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no meu blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com. E na rede social, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. São Roberto Belarmino. É o santo do dia. Dia 17 de setembro. Roberto Francisco Romulo Belarmino. Veio ao mundo no dia 4 de outubro de 1542, em Montepulciano, Itália. Era filho de pais humildes e católicos de muita fé. O menino Roberto nasceu franzino e doente. Mesmo doente, Roberto soube ter uma vida de profundo amor à igreja. Sua inteligência prodigiosa levou-o ao magistério. Foi professor em inúmeras instituições de ensino da Itália. Em 1571, tendo conduzido todos os estudos, recebeu a ordenação sacerdotal e entrou para a companhia de Jesus. Unindo a sabedoria das ciências terrenas, o conhecimento espiritual e a fé, escreveu os três volumes de uma das obras teológicas mais consultadas de todos os tempos, As Controvérsias Cristãs sobre a Fé, um tratado sobre todas as heresias. Mais tarde, em 1592, Belarmino foi nomeado diretor do Colégio Romano. Nessa função, ficou apenas por dois anos, pois o Papa Clemente VIII reclamava sua presença em Roma para auxiliá-lo como consultor no seu pontificado. Nesse período, produziu outra obra famosa, o Catecismo, que teve dezenas de edições e foi traduzido para mais de 50 idiomas. Trabalhou durante muitos anos como assessor dos pontífices romanos. Morreu aos 79 anos de idade, representando graves problemas, ou melhor, apresentando graves problemas físicos e de surdez. Foi proclamado santo e doutor da igreja. Reflexão São Roberto Belarmino foi um escritor fecundo, convincente, polemista, invicto. O grande jesuíta foi o mais terrível adversário que, no campo doutrinário, os hereges de sua época tiveram de enfrentar. Usou de toda a sua inteligência para defender a fé no Cristo e a unidade da igreja. Foi um verdadeiro santo de Deus. Verdadeiramente grande é a recompensa pela observância dos vossos mandamentos. E não é somente aquele primeiro e maior mandamento que é mais útil aos homens que obedece do que a Deus que manda. Todos os outros mandamentos de Deus aperfeiçoam, honram, instruem, iluminam e tornam bom e feliz aquele que os cumpre. Portanto, se tens alguma sabedoria, compreenderás que foste criado para a glória de Deus e para a tua salvação eterna. Se alcançares este fim, serás feliz. Se dele te afastares, serás infeliz. Oração Rezemos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Roberto Belarmino. Concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. Expressão hebraica que quer dizer a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata ou Maranatá. Expressão aramaica do dialeto de Jesus que quer dizer vem Senhor, é a segunda vinda de Cristo para nos levar para a eternidade com Ele. El Shaddai. Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, Ele providenciará. Acredite, é só crer e tudo vai acontecer.